E aí chegamos aqui no nosso primeiro passeio aqui em Miguel Pereira, viemos aqui no Lago Javari, eu vou mostrar pra vocês já já, mas o Lago Javari ele fica nessa rua aqui subindo e lá tá fechado, eu vou entender daqui a pouco porquê, mas se tiver fechado quando você vier, é só você descer aqui à primeira direita e aí tem um terreno bem grande que serve de estacionamento, então é só você estacionar aqui e aí é só subir essa ruazinha, que aí você já vai dar no Lago. Então eu vou perguntar pra entender o motivo de estar fechado, não sei se é porque é o fim de semana, se eles agora estão fechando ou se é por conta da pandemia, né? Nós vamos entender. E chegamos no Lago, o que é que vocês acharam? Bem bonito, bonito, lembra o gravado um pouco. Reflexo no óculos derreto. Vale a pena, hein? E aí ali ó, tem bicicleta, pra ficar andando nessa parte aqui, ela fica fechada por conta do fim de semana. Eles explicaram que não tem nada a ver com a pandemia, é só o fim de semana mesmo que eles fecham, durante a semana fica aberto. E tem um pedalinho, mas se quiser andar aqui no Lago, pode pegar ali o pedalinho. E aí, pra atualizar vocês, a bike ali, essa amarelinha, que eu vou mostrar pra vocês passando, é 15 reais por 20 minutos. Então, carinho, preparem o bolso. Tipo essa bike aqui, ó. Essas aqui. E aí, aqui tem, ó, três fiosques abertos. Então tem esse petisco do Lago, tem aquele verde Lago e esse aqui que é no seu nome, mas tá escrito Almoço Aqui. Então tá bem cheinho, ó, como vocês podem ver. Hoje em dia tá bem agradável. Tem um pedalinho aqui, a fila. Vou perguntar quanto que é também. E o pedalinho é o mesmo valor. R$15,00 por 20 minutinhos. Gente, só pra essa cena muito maratonista. Pra conseguir dar um rolê legal, porque senão... Dá 10 pedalada ali no pé ali no pé e volta que tá no teu tempo. E aqui, ó... Esse aqui é o projeto da nova ponte que vai ser aqui, ó. Daqui onde tá essa parte aqui da construção até ali, aquele outro lado. Vai levar de um lado pro outro. E aí eu vou colocar aqui a foto de como que é a ponte antiga. Que é a ponte que foi demolida. Pra vocês me falarem se vocês preferem a antiga ou a nova. Ai, gente, que delícia. E agora acho que vamos na... Ali no viaduto Paulo de Montanha. Que é onde muitas pessoas fazem rapel e tal. E as bicicletinhas. Aí aqui, ó, no final da primeira volta tem aqui, ó, porçõezinho. De colher. Olha aí. Eu achei o mais maneiro do pingue-pong. Sofa, cachaça. Quando o pingue-pong é da dança. O da... Mel. Tá falando de time azul. Jogo do... Descoito. Descoito, tá? Descoito de lenteira. Bonitinho. Deixa eu arrondar o acolhão. Por quê? Mais assim, né? Tipo, pra... Aham. Tipo, que me amando. Eu acho mais fofo que as coisinhas pequenininhas. Eu sempre pego imã quando eu vou visitar uma cidade e bota na geladeira. Quem não faz isso, né? Deixa aqui nos comentários, inclusive, você faz isso também? Você compra imã quando vai visitar a cidade? É esse aqui? É, do passarinho. Agora pegar a doceira. Gratinho. É o imã? É. Aqui também tem plantinha. Dona Bete e minha mãe que iam se amarrar. Olha, tem também mesinha pra sentar. Minha mãe com certeza ia comprar. Aqui também é um ponto legal pra você tirar foto. Só descer aqui nessa vesturazinha. Dar um pulinho maroto ali. E tirar foto aqui nessa parte verde. Pegando todo o lago ali atrás. É isso. Gente, olha essa casa. Imensa. E a vista chata da pessoa. Olha que gigantesca. Moraria fácil. Moraria fácil. Até umas casinhas pequenas. Essas aqui são as casas que tem aqui de frente pro lago de avaria. Olha aí que eu também quero saber. Esse hotel aqui ó. Fica bem de frente do lago. É o primeiro que a gente vê de frente do lago. Tem de cima com a vista do lago. Parece ser bem grande. Tem estacionamento. Olha que bonito. Esse aqui ó. É Espaço Del Mar. E tá escrito ali ó. Em breve. Fala Ocicane. Tem um balanço ali lindo. Que deve ter uma vista bem bonita do lago. Como ele é mais alto também. Deve ter uma vista linda. Olha. Vocês viram aquele balanço ali? Com florzinha. E ele tem avaliação 9.8. Olha a entrada dele que linda. Olha só do bicho. Eu vi. Nossa apaixonei. Tem diária de 370 e diária de 700 e pouco. E aí a pessoa que já tá aqui o que? Descabelada. Resolveu dar a volta na lagoa. Não. No lago. No lago Javari. E aí tá aqui o que ó. Morta. Porém com vista. O que importa. Não é mesmo? Agora já são uma hora. E eu não gosto de dirigir de noite. Então a gente vai dar um pulo na... Pera aí galera. A gente vai dar um pulo no... Onde vocês vão? Ó. Cuidado aí meu louco. Eu vou voltar pra casa pra você ficar com barato. Ah tá. Posso esperar aqui? Tá. A gente veio aqui ó. Veio essa opção aqui pra comer. É. Tem um bairro uns dois aqui. 47. É. Eu não como. Não come não? Feijoada. 41. Ai gente. Tem boba de queimarão. Tem petisco. 21, 30, 41. Ah. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Do cardápio. A gente ainda não sabe se vai comer aqui na online. Se a gente comer eu vou mostrar pra vocês. Viemos aqui comendo esse lugar chique. Porque somos o que? Prósperos. Já estamos com nossas taças. Tem essa parte aqui também. Tem essa parte aqui também. Ó. Ali fora. Mas não tinha mais vaga pra comer lá fora. É esse aqui ó. Fica bem pertinho do... Do lago. Leve a ló. Montanha. Vamos comer uma pizza. Que é a coisa mais acessível que tem nesse cardápio. Obrigado né querido. Pediu um guaraná. Gabi pediu um mate da casa. Tá aqui contando a vergonha que passamos. Sempre tem uma vergonha né gente. Tem vergonha. Batatinha. Canoa. E croquete de... Cordeiro. Cordeiro. Vamos experimentar. O molho de mostarda e melo. E o outro molho de que mesmo? Lembro. O menor. Vou deixar aí na tela. O molho de que? Ah é isso aí. Molho de... Páprica. Páprica. Ah sim. Maionese de fábrica. Isso aí. Maionese de fábrica e molho de mostarda e melo. E essa aqui próspera eu pedi uma reineken para acompanhar. Ah hoje é um dia de festa né gente. Justo. Achei justo. Pra brindar. Que ela hoje tá pagando tudo. Mentira. É a nova empresa que vai surgir que vai pagar. Não tá não. Não tá pagando não. Tô com grana. Eu vou contar pra vocês o mico que a gente pagou. A Gabriela tá aqui que não consegue parar de rir. A gente veio aqui. Por quê? Porque a Gabriela ela acha que o lugar chique tem condições de serem pagos pela gente. No caso não tem. Aí ela falou. Não. Vamos lá ver o cardápio e tal. Vai ser de boa. Aí viemos ver o cardápio e ninguém leu. Na parte da pizza tava escrito que era de terça a sábado só na hora do jantar. E hoje é domingo na hora do almoço. Ou seja. A gente chegou a pedir uma mesa. Sentou. E aí quando a gente foi pedir. Crente que a gente ia pedir a pizza. Não podia. Pedi a pizza. Aí. O cara chegou aqui. Eu tive que parar de fumar. Aí. Aí. Onde que eu parei? Como leu? Da parte que não tinha. Aí a gente viu que não tinha como pedir a pizza. Aí a gente pediu o quê? Um bando de entrada. Porque a gente não ia levantar e sair daqui. Porque a gente já pegou a mesa. A mesa é tipo dentro do espaço. A última mesa que tinha disponível. Ou seja. A gente ia ter que passar por todo mundo. Todo mundo ia reparar que a gente não pediu nada. Não comeu nada. Simplesmente levantou e teve que ir embora. Por algum motivo. Que talvez fosse o quê? O valor, né? Porque... Aí eu falei. Vamos comer o quê? Entrada. Aí cada um pediu uma entrada. A gente vai ficar só na entrada. Depois a gente vai embora. Mas tá ótimo que a Gabriela não tá com muita fome. A Renata também não tá com muita fome. Só quem tá com fome mesmo sou eu. Mas tá tudo certo. Então é isso. Só falta o pastel. Não vai ficar o quê? O valor? A Mara. Então quer comer num lugar o quê? Chique? Vem comigo e compartilha a compra. Isso. Peça só a entrada e depois mete o pé. Aí pedimos também esse kit aqui de pastel. Vem seis. Dois de camarão. Dois de queijo. Dois de carne. Dois de camarão. E ó. Camarão de verdade. Isso aqui já está deliciado. E esse bolinho aqui de... Eu tô contra a luz que é horrível. Esse bolinho aqui de... Croquete de cordeiro. 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 Este bolinho de croquete de cordeiro. Vai dar pelo mico. Gente, uma delícia. Realmente. Melhor do que ter pedido a pizza. Que a gente não ia ter experimentado. Super macio. Recomendamos. Selua. Renata, Gabriela e Juliana de qualidade. Essa menina aqui bonita. Resolveu dar para todas nós. Renata e Jo. Uma sobremesa. Tá pagando tudo. Nossa dona de empresa. Só sobremesa. Tá pagando tudo a partir de agora. Que é o que é a sobremesa. Isso que eu disse. Aí eu pedi aqui ó. Cheesecake de morango. Olha que cara bonita. Gabi pediu a torta preferida dela. A torta de limão. E Renata pediu um cheesecake invertido. Que é de goiabada, cascão. Goiabada, cascão e o crumble. Famosíssimo. Que essa aqui também explicou o que que significa. Que Gabriela é formada o que? Formada no Masterchef Brasil. Sabe o que que é tudo. Tem uma comida difícil. Pergunta para a Gabriela o que que significa. Que ela vai saber te explicar direitinho. Ela explicou para a gente que crumble é tipo uma farofinha. Muito gostosa. Com certeza. Então ó. Tá vendo? De fato. Uma farofinha. Muito gostosa. Só a Renata vai poder nos dizer. Experimenta aí Renata. Super crocante. Tem gosto de que? De crumble. De crumble. É meio que uma paçoca assim. Uma paçoquinha manteiga. Meia manteigada. Lembra paçoca. Sabe tudo essa garota. Masterchef não patrocina. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Essa parte de fora. Restaurante. Essa é a entrada. em 300 metros. E aí chegamos aqui. No viaduto. Vou mostrar para vocês aonde que eu estacionei. Aqui embaixo dá para colocar carro tranquilamente. Agora ele está interditado né. Porque é bem seguro aqui. E há muitos anos já sem manutenção. Mas vou mostrar para vocês que é bem bonito. e ainda dá para tirar foto. E ainda dá para tirar foto. Aí aqui é o lugar que estava fechado. Parque. E aqui. Parque legal né. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui é a estrada que você pega. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.